Fica na posição, para de quarto e joga Joga o cabelo, bota a mão no joelho Agora para, sexualiza Bota a mão no cabelo, bota o joelho Fica de quarto e joga, 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 joga Bota a mão no cabelo, bota o joelho Agora para, joga tudo vai Vem jogando, bota a mão no cabelo Chama a tua amiga, mão no joelho Fica de quarto, vai ficar de quarto Olha para fiel e fala, eu já roubei teu macho Joga o cabelo, bota a mão no joelho Fica de quarto e joga, 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 joga Fica de quarto e joga, 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 joga Bota a mão no cabelo, chama a tua amiga Fica de quarto e joga, 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 joga Fica de quarto e joga, 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 Joga o cabelo, bota a mão no joelho Agora para, sensualiza Bota a mão no cabelo, mão no joelho Fica de quarto e joga, 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 joga Bota a mão no cabelo, mão no joelho Agora para, joga tudo vai Vem jogando tudo, bota a mão no cabelo Chama a tua amiga, bota o joelho vai Fica de quarto, vai ficar de quarto Olha para fiel e fala eu já roubei teu macho Joga o cabelo, bota a mão no joelho Sensualizando e rebolando e rebolando Bota a mão no joelho e rebolando Sensualizando e rebolando e rebolando Vem jogando tudo, bota a mão no cabelo Chama a tua amiga, mão no joelho vai Fica de quarto, vai ficar de quarto Olha para fiel e fala eu já roubei teu macho Fica de quarto, vai ficar de quarto Olha para fiel e fala eu já roubei teu macho Fica de quarto, vai ficar de quarto Olha para fiel e fala eu já roubei teu macho Aquele pig, dá um papo de JTH Eu bicho, homem que vamo não potei resistir ISiito IIs I I I I Amém.